Começa agora, aqui na TV Cantareira, Tribuna Livre, a apresentação, Roberto Samuel. Programa Tribuna Livre, um prazer muito grande estar aqui de novo para falar com vocês, cada um dos nossos amigos que acompanham o programa Tribuna Livre. Eu quero registrar aqui, vocês acabaram de ver um programa muito bacana aí, da voz do trabalhador. Com o Carlos Dermann e a vice Thelma Cardia. Estava programado para hoje a visita do Dermann também no nosso programa, mas devido à agenda não foi possível o Calão Dermann estar conosco aqui. Hoje teremos o vice do PTB, Eduardo Kamei, uma entrevista muito interessante. Ele vai participar no segundo bloco do nosso programa. É Kamei que agora nos últimos dias, bastante tenso é a situação dessa coligação PTB e Democratas. Mas hoje nós vamos falar especificamente do candidato Eduardo Kamei. Imperdível essa matéria, essa entrevista hoje aqui no programa Tribuna Livre. Estamos também programando entrevistas com os prefeituráveis, os sete. Vamos trazer aqui para também eles terem a oportunidade de conversar com você, eleitor, porque é muito importante as decisões que serão tomadas pelo próximo prefeito. A situação de Guarulhos a cada dia que passa, ela cresce mais, os problemas também são cada vez maiores. Então, é necessário uma pessoa com experiência, uma pessoa arrojada. É importante que você escolha direitinho o próximo prefeito, pois ele vai governar essa cidade por quatro anos. Depois de eleito e depois de você escolher, não adianta chorar, ele vai ficar quatro anos aí. Bom, separamos uma entrevista arquivada aí para vocês relembrarem. É um trabalho muito interessante feita pelo Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil. Vamos conversar com o presidente do sindicato. Vamos a essa matéria, presidente do Sindicato da Construção Civil e do Mobiliário de Guarulhos e região, Edmilson Girão. Vamos a essa entrevista primeiro, na sequência, Eduardo Caneia aqui conosco. Muito boa noite, começa mais um programa Tribuna Livre, diretamente dos estúdios da TV Cantareira, sempre discutindo a cidade e os problemas que a envolvem. E também sempre trazendo pessoas inteligentes, pessoas que conheçam a cidade e que também possam dar a sua opinião com autoridade. Hoje teremos três personalidades muito interessantes e totalmente diferentes uma da outra. No primeiro bloco, vamos conversar com Edmilson Girão, ele que é presidente do Sindicato da Construção Civil e do Mobiliário de Guarulhos e toda a região. No segundo bloco, vamos conversar com o poeta e jornalista Zezinho França, muito conhecido na cultura aqui de Guarulhos e no último bloco, Imperdível. Vamos conversar sobre segurança com Albino Peixe, presidente do Consegue Cumbica. Ele que luta muito pela segurança da nossa cidade, pelo menos fazendo a sua parte. Mas vamos primeiro conhecer esse grande trabalhador, essa pessoa que batalha muito pela uma das profissões, olha, que muitas vezes não é tão valorizada, mas é muito importante, principalmente nesse momento que a cidade cresce tanto. Vamos conversar com Edmilson Girão, presidente do Sindicato dos funcionários, dos trabalhadores da Construção Civil e do Mobiliário. Boa noite, presidente. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, todos os espectadores. Eu sou Edmilson, eu vim do Nordeste, em 1977, meio de julho, onde eu estarei aqui na Vila Endes. Fiquei aí, já estou aqui há 33 anos. A cidade modificou muito, Edmilson, daqui a tempo para cá, não? Muito, muito. Quem viu, quando eu cheguei aqui, quem veio hoje, em 1977, quem veio hoje, modificou muito. E você veio em 1977, no mês de julho, que é o mês de frio, como nós estamos hoje, né? Positivo. E você, Edmilson, quando você veio para cá, você começou a trabalhar no quê? Eu trabalhei, fui tecelão, trabalhei de metalúrgico, trabalhei em firma de lixa, aqui em Macedo, ali na Norton. Trabalhei na Estrela, trabalhei de açougueiro, fui açougueiro. Meu pai lá era açougueiro, aqui fiquei de açougueiro. Quando nasceu o meu primeiro filho, eu era açougueiro. Mas eu fiz de tudo, um pouco, né? Eu fiz um pouquinho. Como é que você chegou até o sinicato da construção civil e do mobiliário? Foi pela construção civil ou foi pelo mobiliário? Pela construção civil. Constituição civil, porque, gozado que eu passava de frente a Gail, e eu dizia, nunca eu entro nessa firma, só tem muito barro. E eu tirava aquele barato. Um dia eu estava em casa e passei lá de frente, então eu peguei a filha que estava lá, estava desempregado, né? Aí o cara chegou, chegou a minha vida e disse, você que quer trabalhar, eu disse, quero. Vá para casa e volte à noite. E até hoje estou lá, vai 23 anos. Caramba! Bom, e o Edmilson, ele acabou sendo presidente do sindicato, hoje está nesse sindicato. E Guarulhos tem crescido muito, são muitas construções, são muitos prédios. E para isso é necessário muito pedreiro, muito servente de pedreiro, muita mão de obra. Como é que é o pedreiro hoje e o servente hoje? Ele é diferente de 10, 20 anos atrás, Edmilson? É, é obrigado ser, porque hoje o governo estadual, o governo federal, o governo municipal, tudo dá condições para eles estudar, porque hoje eles querem um pedreiro qualificado. Antigamente, se você fazia uma casa, você pedia 10 caminhões de areia, 100 sacos de cal, 100 sacos de cimento e sobrava metade. Hoje ele não pode fazer mais isso. Ele quer, quando é qualificado, tem o Senai, que está dando aula, tem a Prefeitura, tem a Torre Tele, que também tem escola para pedreiro. Ele dá condições para o trabalhador. Ele tem que se interessar mais, porque é para... O mercado hoje está sendo falta de profissional. A categoria cresceu muito? É muito grande a categoria hoje? Vamos falar sobre o seu sindicato, na sua região. Cresceu muito? Cresceu muito, porque quando eu cheguei aqui, quando eu peguei o sindicato, na água tinha uns 15, 16 mil. Hoje está 35 mil. E é fácil conversar com esse seu público, esses pedreiros? É mais fácil hoje? Eles entendem mais a linguagem da necessidade de estar sindicalizado, ou de estar agregado para ter mais força? Ou ainda é muito complicado? Não, sim, entende. Eles hoje respeitam o sindicato, sabem que com o sindicato já é ruim, e sem o sindicato era pior. Eles sabem que a gente tem um trabalho sério lá dentro, a gente faz tudo por ele. Aqueles que não sabem o direito dele, a gente explica para ele, no jornal, nós já estamos feitos nas obras. para ele tentar ler o direito que ele tem, que ele não sabe, como você falou antes do programa, ele não sabe, tem deles que não sabem o direito, o valor que ele tem. Ele tem um valor muito grande. Hoje, se você tem ideia, um trabalhador hoje tem o que comer, ele tem o que beber, porque muita briga, as condições com o sindicato tem muita briga e conseguiu muita conquista para eles. Hoje, o salário do pedreiro aumentou, você considera bom? O salário do mestre de obra e do servente, você acha que considera interessante hoje? Tem aumentado? Roberto, sabe por que é interessante alguma coisa que é muito bom para o trabalhador? Por quê? Porque o piso areal não é aquilo. Está R$ 979,00 do ajudante. R$ 979,00 do ajudante? É, o do pedreiro está R$ 1.169,00, R$ 1.168,00 por aí. É R$ 1.168,00. Mas também ele tem uma coisa que ele ganha muito com isso, a tarefa. Tarefa, ele faz R$ 4.000,00, R$ 5.000,00 de tarefa, mas os patrões são sabidos. Desconta o que está na carteira, ele não paga o que está na carteira, só paga a tarefa que ele faz. Por isso que, graças a Deus, agora, Roberto, eu tinha falado para você antes, foi legalizado a tarefa. Hoje tem que ser no lerite. Infelizmente, tem muito patrão ainda, muito gato, que não coloca, mas a gente está fiscalizando, não vai ficar de cima. Nós só queremos a melhoria para o trabalhador, porque se está crescendo, o Guarulho hoje é um canteiro de obra, a gente tem que estar sempre presente do trabalhador, ajudando ele. Vamos mandar um abraço para o nosso amigo Dessinho Pompeu, que está ligado no nosso programa, acompanhando e ouvindo aqui o presidente do Sindicato da Construção Civil, Edmilson Girão. Pessoal, também o Adriano, um abraço para o Adriano Silva, aqui do Jardim Dourado, que sempre acompanha o nosso trabalho. Também mandar um abraço para o Antônio, o Antônio que é pedreiro, viu, Edmilson? Ele é autônomo, sempre trabalhou como autônomo. Ainda tem esse pessoal autônomo. Um autônomo, ele pode ser sindicalizado? Como é que funciona, Edmilson? Sim, Alberto, pode, porque a gente... E com as vantagens que ele vai ter. Ele tem vantagens, a gente dá convênio médico, nós dá... Tem convênio de... Convênio médico, se você tem corte de cabelo grátis, se você tem coluna de férias, você pode... Sua família pode participar desse... Ele vai ser sócio, sua família também é. Nós temos dentista grátis, que hoje não paga mais nada. Eu fiz um contrato com a empresa aí, eu pago 7 mil reais, mas o trabalhador não paga mais nada, a não ser o implante que... Que beleza! Então, me diz o seguinte, um pedreiro é autônomo, né? Vamos supor, não sei se você tem esses números aí, mas um pedreiro é autônomo, vamos supor que ele ganhe mil reais por mês, mil, dois mil reais por mês. Quanto que ele paga... Só para ele ter uma ideia, quanto ele pagaria de sindicato, por exemplo? Ele vai pagar 17 reais por mês. 17 reais. 17 reais? Isso. E vai ter todo o suporte de advogado, de tudo? Positivo. Tudo. Mas ele pagou esses 17 reais, ele vai ter direito também à colônia de férias? Vocês têm colônia de férias? Vai ter direito a tudo. Ele é um sócio igual, só não pode... Ele só não pode votar. Não é isso, Alonso? Ele como autônomo. É, não pode votar. Mas ele tem todos esses direitos? Tem todos esses direitos. 17 reais? 17 reais. Aí, Antônio. Interessante, hein? Vai, vai. Ó, sindicato fica ali na rua Santo Antônio, na região central da cidade de Guadalajara. Vai dar uma olhada, que eu acho que é bastante interessante, hein? Aventa também o pessoal, seus amigos aí que são autônomos. Edmilson, me diz o seguinte, nós estamos falando agora sobre os trabalhadores. E quando eu trabalhei, também muito em fábrica também, trabalhei em fábrica, aí uma das grandes preocupações era fazer o trabalhador entender a importância dos EPIs, que são os equipamentos de proteção individual, né? Isso, isso. Equipamento de proteção individual EPI. Hoje ainda tem esse problema, não? Tem, Roberto. Um pouco a gente, o trabalhador que não quer usar. Mas a gente conversa com ele, põe na cabeça dele que tem que usar, que o que você, você com o EPI já corre um perigo, e sem o EPI, muito mais. Então, a gente conversa com ele, põe na cabeça dele que tem que usar, porque se não... E a empresa tem uma norma, ela tem que cobrar do trabalhador para usar o EPI. E tem que dar condições também de trabalho para o trabalhador poder usar, né? Tem umas que não dá, mas quando o sindicato recebe alguma denúncia, nós vamos até a porta da empresa e agir contra eles. Bom, infelizmente é comum ainda o trabalhador sofrer acidentes em obras e até morrer. Isso tem ocorrido em Guarulhos, não? Roberto, para ter a sua ideia, semana passada houve um acidente muito grave na empresa Itapema. Um elevador caiu nas costas do companheiro lá. Acho que vai ficar de cadeira de rodas esse rapaz. Itapema vai ficar. E já entramos com a ação contra a empresa. A máquina já está... O sindicato tentou... O fiscal foi lá e... Como é que eu posso dizer? Autuou. Autuou a empresa e vai ter muito processo. Vamos pedir indenização até o resto da vida desse rapaz. E outra aconteceu agora na JJO, aqui na Rua Donateca. Morreu um trabalhador na... Segunda... Ou foi... Segunda-feira. Segunda ou foi sexta-feira. Então, para ter ideia, o cabo de aço pegou no pescoço dele e a cabeça dele desceu e pôr o carro no chão e o corpo ficou pendurado. Aqui na Rua Donateca? Donateca. Na JJO. Na JJO. Era uma empresa de elevador, só que... Mas estava dentro da empresa, não importa. É trabalhador da Constituição Civil. Estava lá. Então, eu já passei o documento para o Ministério do Trabalho. O Ministério do Advogado já entrou com... Com... Processo, que é o direito da gente fazer isso aí. Primeiro, entrar com o processo. Procurar a família a partir da manhã para nós dar todo o suporte para a família. Porque não... Por mais que a gente fiscalize, acontece esse tipo de coisa. Infelizmente, é um trabalho perigoso, né? E já foi até muito mais perigoso, né? Bom, infelizmente, é esse tipo de coisa. Estamos conversando com o Edmilson Girão, ele que é presidente do sindicato dos funcionários, né? Dos funcionários que trabalham em construção civil e do mobiliário também aqui da cidade de Guaruz e região. Ele passou algumas informações a respeito da construção civil, mas ele também já me avisou, já adiantou, né? Me lembrou que vai ter uma grande obra que é o Aeroporto Internacional de Guarulhos. O senhor está de olho, não é isso, presidente? Estou, estou. Então, eu já pedi até com o prefeito hoje, eu conversei com o prefeito que a gente quer participar dessa reunião que vai ter. Marquemos uma reunião com o presidente da Infraero, o meu amigo companheiro Lemos que vai acompanhar com a gente e quer participar dessa reunião com a empresa porque nós queremos o nosso direito de ir, de ir e vir lá dentro do aeroporto para fiscalizar as obras dentro, que vai ter 7 mil, pelo que eu fiquei sabendo, 7 mil trabalhadores vai trabalhar dentro do aeroporto. Essa é a maior obra de Guarulhos. É, isso é importante porque até valoriza ainda mais o pedreiro, o servente. Agora, para finalizar, só uma última pergunta. Existe ainda o chamado gato, aquele cara que é o atravessador, ele pega um serviço, depois ele não trabalha, ele contrata o pedreiro, existe muito ainda esses gatos, atravessadores? Roberto, existe muito. Hoje, para você ter ideia, hoje, teve um que trabalha na Trisul. Dia de pagamento ele sumiu para o norte com a carteira dos trabalhadores, não pagou o trabalhador. Eu meia assim para a empresa, a empresa Trisul se propôs a pagar todo o direito do trabalhador até quarta-feira, pagar esse direito de 16 trabalhadores. O gato sumiu com a carteira e tudo dos trabalhadores. É complicado, hein? Bom, conversamos aqui com o presidente Edmilson Girão. Girão, obrigado pela sua presença. Você viu que aqui é gostoso, o papo é rapidinho, aí passa 17 minutos, a gente nem vê. Obrigado pela presença. Roberto, é um prazer estar aqui. Quando você me chama aqui, às vezes eu não compareço porque é corrido, mas sempre nesse horário dá para me vir, você chamando aí, pedir o seu convite, é uma ordem, eu sempre vou estar aqui com você, precisando de mim. Certo, Roberto? Muito obrigado. Muito obrigado. Olha, vamos fazer o seguinte, estava combinando com o presidente aqui, tem muito pedreiro aqui na região central, eu vou fazer o seguinte, eu vou combinar com ele, a gente vai até o sindicato, vamos filmar o sindicato, vamos filmar as quadras, ele me falou que tem uma colônia de férias, não é isso, presidente? Colônia de férias, para ter ideia, não tem colônia de férias no Brasil todo. Não vamos no Brasil todo, vamos só aqui na região, vamos filmar umas duas aí e vamos trazer as imagens para vocês conhecerem, está ok? Vamos, Roberto, muito obrigado, boa noite para você e todos os seus computadores. Programa Tribuna Livre, olha, nós fizemos uma coisa meio rápida aí, porque infelizmente, como eu contei no início, Calão de Irmã, que estava programado para hoje, não pôde vir. Mas hoje nós temos uma entrevista que com certeza muita gente deve estar nos acompanhando para ver o pensamento desse político que é guarulhense, só não nasceu, se eu não me engano, ele só não nasceu aqui, mas a família morava aqui por um problema médico que acabou nascendo na capital paulista, mas é guarulhense da gema. vamos conhecer, para quem não conhece, Eduardo Camel. Boa noite, Eduardo. Boa noite, Roberto Samuel. Boa noite a todos os telespectadores. Olha, o Camel, além de ser muito conhecido, o pai dele já era conhecido, já é muito conhecido, tem uma família médica, sempre ligado à saúde. Mas para quem não conhece, vamos perguntar e vamos dar a chance dele falar quem é Eduardo Camel. Eduardo Camel é um guarulhense, como esses um milhão e 300 mil habitantes na nossa cidade que podem não ter nascido, assim como eu, mas já estávamos aqui na cidade de Guarulhos e que amam a cidade da mesma forma que todos vocês que moram, escolheram a cidade para criar suas famílias, criar suas empresas, criar seus filhos na cidade de Guarulhos. Então, não sou diferente da grande maioria da população que aqui está. E sou formado em administração, direito, pós-graduado em administração hospitalar, gestão de negócio, tecnologia e fiz alguns cursos no exterior e mais outros cursos de complementação na área de saúde, principalmente na área de administração, onde é o nosso maior enfoque. Bom, o Eduardo Camei se tornou vereador na Câmara Municipal de Guarulhos, fez um trabalho bastante extenso, focando toda a cidade, uma cidade que é muito grande e que dá muita dor de cabeça. Embora nós tenhamos um orçamento bem interessante, coisa de 3 bilhões, esse ano se mostrou um pouco frágil. Parece que, inclusive, temos alguns problemas de caixa. Caminho, você conhece bem a cidade, a cidade tem crescido muito rápido. Qual é o grande problema que também vem crescendo na mesma proporção? Olha, são vários problemas, você levantou bem. hoje nós temos 30% de toda a movimentação da Câmara Municipal em relação a pedidos de melhorias na cidade de Guarulhos é feita por nós, é feita pela nossa equipe. E tenho mais ou menos 85 projetos, quase 40 aprovados e atuamos hoje. Guarulhos são 45 bairros. Eu atuo nos 45 bairros da cidade de Guarulhos. Então, nós temos mais de 3 mil pedidos de melhorias em toda a cidade. Então, nós conhecemos de certa forma, não conhecemos tão bem quanto alguns até viradores mais antigos, mas a gente percebe que são inúmeros problemas na cidade, inúmeros problemas. Mas eu acho que a mobilidade urbana é a pior de todas, porque a mobilidade urbana, ela impede o melhor desenvolvimento da saúde também, a mobilidade seria o trânsito da nossa cidade. E, em seguida, vem educação, vem saúde, vem saúde, segurança, falta de lazer na cidade também e uma série de outros problemas. Mas a mobilidade urbana eu acho que é a pior de todas. Bom, mobilidade urbana, mobilidade urbana é um problema realmente seríssimo, seríssimo. Tivemos aí a votação do bilhete único, votação do bilhete único que foi implantado, que está dando muita dor de cabeça. Eu me lembro, inclusive, que no primeiro mês eles lançaram o bilhete único e faltou, inclusive, faltaram, inclusive, cartões. Foi uma coisa meio estabanada. como é que você, Caminho, que acabou até acompanhando as votações, esteve o presidente das votações e nas discussões, como é que você vê a questão do bilhete único? Foi uma boa ideia e foi mal implantado? Ou realmente tem que acabar e começar do zero? Olha, eu acho, primeiro, que começar do zero nós não vamos poder, porque nós vamos ter que ver em que pé está a situação de todo o sistema de transporte coletivo, porque existe uma série de ações também movidas pelos perueiros, pelos micreiros, então nós precisamos ver em que pé está todo o sistema de transporte. Mas é aquilo que eu digo, o mundo está cheio de pessoas de boas intenções, mas o que acontece? O mundo? É, o mundo, o planeta está cheio de pessoas de boas intenções, mas não adianta ter somente boas intenções se você não tem a capacidade de implantar essas boas intenções. Não adianta você querer construir uma casa começando pelo telhado, você tem que começar a casa pelos alicerces, pelo terreno, ter alicerces, construir os alicerces, construir as vigas, colocar as paredes e assim colocar o telhado. Eu acho que o bilhete único foi o maior desastre que eu já vi nessa cidade, da forma como foi implantada. Então, esse tipo de coisa deveria ter os corredores, você analisar a demanda, os pontos de distribuição, se é que valia isso para a cidade de Guarulhos, Guarulhos é uma cidade que não é tão grande em sua extensão, mas você poderia, de repente, não ter concentrado tudo nos centros de distribuição que eles criaram, nos terminais que eles criaram. Existem pontos que poderiam ir direto. Não adianta você criar os terminais se você não tem os corredores. Você precisa dos corredores para você calcular o tempo de chegada de uma composição entre os pontos. Isso tem que ser extremamente cronometrado para que as pessoas não percam tempo no transporte coletivo. Quanto mais tempo se perde, menos a pessoa tem o convívio familiar e menos a pessoa tem qualidade de vida. E onde que vai interferir isso? Vai interferir no sistema de saúde na nossa cidade. Por quê? As pessoas dormem menos, as pessoas se desgastam mais, se estressam mais, convivem menos com a família. Então, gera toda uma série de problemas que vai aparecer aonde? No sistema de saúde também. Então, isso tudo cria reflexos. e esses reflexos, esse é o problema de uma gestão e de uma administração que não tem competência de conseguir avaliar tudo isso. Porque isso tudo tem se avaliado porque a administração não se faz mais hoje em castelos. Você precisa interagir todos os setores da administração pública como se fosse uma grande empresa. E você precisa fazer toda essa interação para entender onde cada um interage. Se você tem um sistema de saúde, o sistema de saúde não age isoladamente. ela depende da Secretaria de Transportes, da Secretaria de Obras, da Secretaria de Assistência Social, do Meio Ambiente. Ela depende de uma série de outros secretários. O que a gente vê hoje? Cada secretário fechado no seu castelo. Opa, aqui ninguém mexe. Opa, não mexe aqui. Eu não posso mexer lá porque aquilo é daquele secretário. Nosso dinheiro vai para onde? Vai para o lixo. Porque você tem retrabalho, você faz uma coisa mais de uma vez, duas, três vezes. A mesma coisa. é como pegar o caso do asfalto na nossa cidade. Vai lá? Não, eu vou fazer meu asfalto. Mas não fala com a empresa de telefone, não fala com a empresa de luz, não fala com as empresas de TV a cabo, não fala com ninguém. O que acontece? Vai lá, pum, daqui a pouco vem o SAI, pum, 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 vem quebrando. Daqui a pouco vem TV a cabo, pum, 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 vem quebrando. aquele dinheiro que foi investido, nós temos que novamente reinvestir e é um dinheiro que poderia ser transferido para a área de saúde, poderia ser transferido para assistência social, poderia ser transferido para os abrigos, poderia ser transferido para essas crianças que ficam na rua, poderia ser transferido para uma série de outros lugares. Então, a cidade de Guarulhos é extremamente rica, mas é muito mal gerida do ponto de vista administrativo, onde, é lógico, de certa forma, a gente tem o caso aí do Open Hall, que está desde setembro com o contrato, eu não sei quanto tempo tinha de carência, mas vamos jogar de janeiro, que a carência começasse em janeiro. Então, de janeiro até junho foram mais de 500 mil reais. O que é que você poderia ter feito com 500 mil reais que fosse voltada para a sociedade guarulhense? Então, é esse tipo de coisa, as pessoas, é por isso que eu digo que as pessoas são cheias de boas intenções, mas a capacidade de execução é que faz com que o nosso dinheiro vá para o ralo e que a gente não esteja revertendo, a administração não está revertendo isso para a população. E o que acontece? Isso vai indo, vai indo, vamos ver, o que vai acontecendo no caso dos 500 mil reais? 600, né, João? 600 mil reais. 600 mil reais. O Ministério Público não tomou uma providência, ele está vendo, está acompanhando pelos jornais, ele tem, ele não precisa ser provocado, ele pode, por iniciativa própria, chegar e levantar a questão do open hall e por que que não se mexe? Então, é um dinheiro nosso que está indo para o lixo e é lógico, eu também sou, eu também sou população, eu também sou munícipe e isso causa uma angústia muito grande em todos nós, porque nós cansamos de pagar imposto, muitas vezes, esse imposto que nós pagamos dentro da nossa cidade, que é o que vai diretamente, que é o IPTU, ISS, que vão para a cidade de Guarulhos, tem os impostos indiretos, o IPVA que retorna para a cidade, ICMS que retorna para a cidade, então tem uma série de impostos que são feitos, que são pagos e é lógico, a gente cada dia a mais fica angustiado, por quê? Não é só o imposto no município de Guarulhos, o município é o que está mais próximo de nós, o município é aquilo que está mais visível e é o mais palpável para a gente, mas a gente fica angustiado porque trabalhamos cinco meses ao ano para a gente pagar imposto, em 12 meses ao ano a gente cinco meses usa para pagar imposto, isso cria uma angústia porque o dinheiro não vem em forma de benefício, a gente não vê o dinheiro retornar para nós em forma de qualidade de vida, então isso realmente é extremamente desgastante, a gente se sente extremamente desgastado em função de uma série de problemas que a gente vê na política guarulhense na política brasileira. Vamos mandar um abraço aqui para o Marcelo Gandas, ele que está nos acompanhando pela TV Cantareira, canal 8, também o Flávio França, ele está nos acompanhando via internet, www.tvcantareira.com.br, mandar um abraço para o Dessinho Pompeu também que nos acompanha e o Anderson Ribeiro, todos acompanhando a nossa entrevista aqui, muito interessante. Estamos conversando com o Eduardo Camei, vereador e candidato a vice-prefeito pelo PTB. Vamos, eu queria falar com ele, nós falamos sobre transporte, uma questão muito importante da questão da mobilidade urbana e ele sempre é muito conhecedor da questão da saúde. Uma coisa que muita gente questiona, Camei, é o seguinte, a prefeitura não consegue contratar médicos e muitas vezes a prefeitura até paga mais do que a iniciativa privada. Qual é o segredo? Você que é um grande administrador médico, como é que uma iniciativa privada ela consegue contratar um médico, vai lá, por 6 mil reais por mês e a prefeitura oferece até 11 em alguns casos e não consegue contratar o mesmo profissional? Qual é o segredo? Bem, existem várias ações, primeiro, boa noite aos seus telespectadores um grupo bastante... O argentino também está nos acompanhando. É um grupo bastante elitizado, pessoal que acompanha a política da cidade de Guarulhos, eu quero dar boa noite a todos eles e respondendo a tua pergunta, você sabe que eu descobri outro dia, eu estava conversando com alguns médicos que são da rede pública, que fazem atendimento da rede pública. A imagem, que não é só isso, isso é um dos pontos, a imagem que o médico tem da cidade de Guarulhos é que é uma cidade provinciana, uma cidade do interior, que não tem segurança, ele tem medo de vir para a cidade de Guarulhos. Uma coisa, eu fiquei assim, não, mas como ele tem... Não, ele a princípio tem medo, existem outros problemas, por exemplo, nós precisamos investir em tecnologia, equipamentos de tecnologia. A cidade de Guarulhos, se você vai fazer um raio-x contrastado, você leva 540 dias para fazer esse raio-x, 540 dias, um atendimento odontológico, mais 510 dias para fazer. Então, é lógico, nós precisamos fazer determinados investimentos que são extremamente importantes para o médico, porque o médico chega aqui, atende o Roberto Samuel, Roberto Samuel, você precisa fazer um raio-x contrastado, só daqui a 540 dias, eu não vou ser médico de um local em que eu não tenho resolutividade, eu preciso ter esse resultado para poder. Passou daqui a um ano, Roberto, o que você vai fazer aqui? O que é isso? Sua doença já evoluiu para outra coisa, ou coisa parecida. Você precisa mudar isso, você precisa investir em equipamentos, você precisa trazer equipamentos também do Estado. Eu sou o único vereador que estive no governo do Estado solicitando a vinda. da C. Camargo, Hospital do Coração, o Centro de Tratamento de Dependentes Químicos, Estúdio do Simontoro e a AME. Infelizmente, a cidade de Guarulhos não esteve em nenhum momento do governo do Estado fazendo o pedido. Aliás, ele esteve, foi fazer pedido para o Estela Mares, dinheiro para o Estela Mares e para o JJM. Que, aliás, ali também são dois equipamentos públicos que se não houver uma gestão mais eficiente, ele vai continuar sendo um buraco sem fundo. Porque não tem cabimento e isso também não pode culpar a nossa prefeitura porque você tem um orçamento. Você não pode ficar tirando o tempo todo do orçamento para ficar cumprindo o rombo de hospital mal gerido. O hospital precisa de gestão e precisa saber como fazer essa gestão. E o Estela Mares, eu sei que se não houver um aporte, logo, logo, ele vai sofrer provavelmente um fechamento. Então, precisa ter uma mudança muito grande em relação à forma de se fazer gestão, em relação também a planos, a pacotes, a relação dos hospitais públicos com hospitais privados, com os planos de saúde. O Estela Mares atende muito plano de saúde também. Então, nós precisamos agora, a saúde, ela tem que ser tratada como um todo. Não dá para você simplesmente sentar e só querer fazer a saúde pública. Você precisa entender também a saúde privada, precisa entender também os planos de saúde que estão dentro da cidade de Guarulhos, porque você precisa atender toda essa demanda reprimida de forma de que a gente possa dar qualidade, mas é aquilo que eu levantei ali atrás. se você tratar outras situações, por exemplo, você cria, dá mais incentivo ao esporte na nossa cidade. Se você dá mais incentivo ao esporte na nossa cidade, um trabalho em relação à alimentação dos nossos alunos. Você concorda que você vai gerar e vai gerir crianças mais bem nutridas, mais bem preparadas, menos propensas a doenças ou coisas parecidas? Então, são crianças que menos vão para um hospital. Vamos tratar nosso esgoto, fazer o tratamento do nosso esgoto, por quê? O esgoto, tem muita criança de periferia que fica brincando de esgoto. O que acontece? Ela vai para o hospital, porque ela pega uma bactéria, está lá brincando no esgoto, tudo, assume uma bactéria no organismo. O que acontece? Ela vai para o hospital. O hospital, o que acontece? O médico chega, dá uma examinada, faz um examezinho de fezes, quando faz, etc., dá um remédio de amplo espectro. Pronto, melhorou. A criança continua brincando. Ela desenvolve maior resistência no organismo. Daqui a pouco, tem que tomar remédio mais forte. Quando chega nos 15, 16 anos, nos seus 18 anos, o remédio já não faz efeito. Tem que começar a tomar antibióticos mais fortes. E isso vai gerando um custo maior dentro do sistema de saúde. Porque daqui a pouco, ele está com 25, 30 anos e está tendo doenças que provavelmente, há anos atrás, ele não teria. Porque nós não temos tratamento do nosso esgoto. Então, tem uma série de problemas que estão envolvidos. Então, só nesse pedacinho, envolvia obras, envolvia o sistema de tratamento de esgoto que não está no sistema de saúde, que ele não veio como orçamento da Secretaria de Saúde. Ele entrou no orçamento da Secretaria de Obras. Então, vai envolvendo uma série de outras secretarias que geram um alto custo para o sistema e que poderia ser mudado em função de um maior incentivo ao esporte. Nesse caso, de repente, poderia ter sido mudado. Então, as coisas se intercalam, se interagem muito forte e que a gente precisa, lógico. Quem faz a gestão da cidade, ela não precisa conhecer tudo, mas ela precisa colocar pessoas competentes, pessoas que saibam fazer a gestão e que pessoas que possam interagir entre outros. Acabar com essa vaidade e falar, não, esse pedaço é meu. Não, o pessoal tem que entender que todos os órgãos, todas as secretarias, elas têm que se interagir para que você possa fazer uma gestão eficiente. Estamos conversando com o Eduardo Camei, vereador do PTB e candidato a vice-prefeito pelo PTB. Agora, mandar um abraço aqui para a Daniela Dias, que está nos acompanhando via Face e também o Eduardo Henrique Martins, ele que é o presidente da Associação dos Arquitetos Engenheiros de Guarulhos e Região. Todo mundo acompanhando a entrevista com o vice do PTB, Eduardo Camei. Vamos para um rápido intervalo, na volta vamos conversar com o Camei sobre educação, infraestrutura da cidade de Guarulhos. É rapidinho. Se você quer rapidez, qualidade e eficiência na hora de escolher o seu imóvel, fale direto com a AMR Empreendimentos Imobiliários, os melhores negócios, postura séria e confiável. E se você procura uma grande oportunidade, conheça os sobrados novos próximo ao Lago dos Patos. Quatro dormitórios, sala, cozinha, lavabo, área de serviço, três vagas, com área construída de 220, 240 metros quadrados. Excelente oportunidade, a partir de 380 mil. Valor facilitado, direto com o construtor. Agende uma visita. MR Empreendimentos Imobiliários, compra e administração de imóveis residenciais, comerciais e industriais. Telefone 2086-2000. Música 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 Amém. Se você quer rapidez, qualidade e eficiência na hora de escolher o seu imóvel, fale direto com a MR Empreendimentos Imobiliários. Os melhores negócios, postura séria e confiável. Oportunidade! Apartamentos novos Eco One, dois dormitórios, sala, cozinha, banheiro, uma vaga de garagem, portaria 24 horas. Lindo! Com muito verde e lazer para toda a família. Há cinco minutos do Bosque Maia, a partir de 165 mil reais. 25 mil de entrada, mais saldo financiado. MR Empreendimentos Imobiliários, compra e administração de imóveis residenciais, comerciais e industriais. Avenida Doutor Timóteo Penteado, 3938 Vila Galvão, telefone 2086-2000. Programa Tribuna Livre diretamente dos estúdios da TV Cantareira. Hoje com um convidado muito especial, Eduardo Camei, vereador do PTB e também candidato a vice-prefeito aqui da cidade de Guarulhos. Muita gente postando várias perguntas aqui. Vamos agradecer a todos. Eu acho que eu não citei aqui um amigo nosso que está nos mandando também, falando sobre o programa. É o Sérgio Augusto Moraes. Obrigado aí pela sintonia e também pela audiência. Eduardo Camei, vereador, conhece muito bem a cidade. Ele é experiente na questão da saúde, gerenciamento, gestão, mas também domina outras questões aqui da cidade. Vamos falar um pouco sobre educação. Educação que há 12 anos atrás, vamos admitir, não havia escolas. Havia uma ou duas escolas em toda a cidade. Hoje existem mais de 110 mil alunos, 120 mil alunos, sob responsabilidade da Secretaria de Educação. Como é que o senhor vê a educação em Guarulhos e quais seriam os caminhos que devem ser triviados para melhorar a educação da cidade, Camei? Olha, eu acho assim, primeiro nós temos, vamos começar de baixo, nós temos um problema muito grande de creches. Mais de 5 mil crianças estão sem creches na nossa cidade. E eu fico extremamente decepcionado quando nós temos um governo que ele se pauta pela bandeira. Por que é que eu falo isso? Nós conseguimos cerca de 5 creches do governo do estado, em que eu fui pessoalmente na FDE, Fundação de Desenvolvimento da Educação, e essas creches foram pedidas para mim. E eu fui fazer o pedido dessas creches junto ao nosso município, junto à nossa secretaria. Me informaram os bairros que teriam os terrenos para as creches. Então tá, vamos lá, conseguimos conduzir e tudo. Daqui a pouco, aí a FDE chegou, olha, preciso da documentação, da garantia de que esses terrenos fazem parte da prefeitura. E quando eles me mandam os documentos, mandam os documentos de áreas completamente diferentes. Vamos dizer, você define em Lavras, define no São João, define no Presidente Dutra, define no Bolso Cesso e nos Pimentas. Aí daqui a pouco vem áreas que não tem nada a ver com as áreas que foram definidas. O que aconteceu? Perdemos a construção de 5 creches do governo do estado. Por quê? Era do governo do estado. Então, quando tudo que é do governo do estado, é a maior dificuldade. Não consigo, e não vou apontar somente a dificuldade em relação ao nosso município. Eu, durante três anos, eu estive no Centro Paula Souza, para resolver a questão da FATEC. A FATEC que está num prédio tímido lá na João Gonçalves, um prédio que não tem condições de ampliação. E durante três anos eu estive lá. Tentando falar com a coordenadora Laura Laganná, para que viesse, ampliasse a FATEC na cidade de Guarulhos, que era extremamente importante. E, sem contar a ITEC também, que nós vamos lá pleitear também. E a dificuldade também do governo do estado de vir para Guarulhos e construir uma nova FATEC. Porque a FATEC também exige que tenha também uma participação. Então, quando se defrontam duas bandeiras, é a maior dificuldade na cidade. PT e PSDB, sabe? Essa é a eterna briga. Enquanto for PT e outro PSDB, nunca nós vamos conseguir avançar na mesma velocidade, ou na velocidade que nós gostaríamos, como referência em outras cidades do estado de São Paulo. Então, dificulta-se muito. Nós temos uma qualidade de ensino que não condiz, porque os professores do estado dizem que os alunos que advêm do ensino municipal, eles vêm sem saber ler e escrever. Então, existe um problema muito grande nesse sentido. Precisamos ter investimento muito grande, precisamos ter investimento no preparo dos nossos docentes, dar melhor qualificação, dar também mais benefícios, melhorar a qualidade de todo o nosso sistema, para que a gente possa realmente ter alunos que possam estar crescendo. Não sei como poderia ser resolvido o problema da educação continuada. Que isso é um outro grande problema, acho que é um grande problema para a nossa cidade, da criança que passa só porque frequenta a escola. Então, nós temos que ter um trabalho mais voltado para o ensino, para essa juventude, para que ela se conscientize da importância da educação. A China, que há 12 anos atrás a gente não tinha muita noção da força que estava a China, a China investiu muito na educação. E hoje a China exporta pessoas para fora do país. Então, nós temos a base de tudo, é a educação. Precisamos valorizar nossos professores, valorizar nossos técnicos, valorizar os profissionais na área de educação, para que a gente possa realmente criar cidadãos na nossa cidade, e não pessoas que sabem somente ler e escrever. Bom, estamos conversando com o Eduardo Camer, ele que é vereador na cidade de Guarulhos. Ele vai beber uma água, enquanto ele bebe uma água aqui, eu vou salientar sobre o que ele disse, que é muito importante. Olha, o Japão praticamente não tem matéria-prima. O que ele tem hoje é conhecimento. E ele exporta conhecimento. A China tem muita matéria-prima, mas também já começa a exportar conhecimento. A mesma coisa, o chamado os tigres asiáticos. São países pequenos, da Ásia, e que acabaram investindo muito na educação. Não investiram um ano, dois anos, mas décadas. E hoje já colhem isso, os resultados de todo esse investimento. Aliás, o melhor investimento de um país é realmente na educação. É vergonhoso. Eu conheço algumas crianças que estão na sexta série, sétima série, que na minha época, na nossa época do pessoal mais velho, Nossa, já sabia ler, escrever e já estava começando a aprender a equação do segundo grau. As crianças mal sabem ler. Realmente, isso é muito lamentável. E o que o Camelho falou é uma grande verdade. A cidade de Guarulhos cresceu muito, mas ainda falta muita creche, ainda falta muita coisa a ser feito pelo próximo prefeito. Ele que pleiteia ser vice-prefeito aqui da cidade de Guarulhos, já sabe que está com um problemão aí na frente para tentar resolver toda essa questão. No meio de toda essa questão, nós temos os servidores públicos que reclamam uma defasagem que, segundo ele, já ultrapassa os 40%. Como bom gestor, o Camelho sabe que não é possível dar 40% de aumento de uma hora para a outra. Como solucionar uma questão dessa, Camelho? É, a questão do servidor público, primeiro que a gente precisa fazer uma análise de toda a estrutura do servidor público. Agora, uma coisa que eu digo, servidor público é essencial para tocar qualquer administração na nossa cidade. Não na nossa cidade, no Estado, no país. Ele é nosso, são nossos braços. Não adianta nós termos as ideias, a cabeça funcionar, se as pernas e os braços não funcionam. Então, nós temos que trabalhar em conjunto com eles, alocar de acordo com as necessidades, do tamanho que a cidade é, a cidade é uma metrópole, ter um plano de carreira para os servidores públicos, trabalhar com, de repente, com a meritocracia, com os servidores públicos. Nós temos que ter um diálogo muito próximo do servidor público. O servidor público, ele que faz concretizar tudo isso, todas as nossas ideias. E eles são essenciais em qualquer administração, em qualquer lugar do mundo. Se nós não tivermos essa proximidade, esse respeito e esse trabalho em conjunto, nada do que nós temos nas nossas ideias, nossos projetos, eles se tornam reais. Então, esse trabalho tem que ser conjunto, tem que ser muito próximo e tratarmos eles como realmente aquelas pessoas que vão, de repente, operacionar e participar, é lógico, é essencial a experiência do servidor público. Porque, às vezes, a gente chega achando que pode fazer acontecer, mas sem a experiência do servidor público, eles são essenciais até também na concepção dos objetivos. Não adianta a gente falar, olha, outro dia me falaram para passar um túnel na Monteiro Lobato. Pô, mas quem falou isso mal tem conhecimento que ali passa um rio ali de baixo. Eu, quando me falaram, falei, nossa, o pessoal conhece muito Guarulhos. Você lembra que alguém chegou e comentou e falou alguma coisa dessa? Quer dizer, não precisa ser, às vezes, também um expert, mas o servidor público ou aquela pessoa que também está na rua, que precisamos também dar o devido valor para aquele servidor que está há mais de 20 anos trabalhando na cidade de Guarulhos, conhece cada ponto da cidade. Nós precisamos ouvi-los, porque eles estão lá. Eles estão, no dia a dia, muitas vezes, vivenciando os problemas do bairro, sabendo os problemas que ali se acometem. Então, a gente precisa dar o devido valor para aqueles que realmente trabalham. Aqueles que não fazem nada, a gente tem que, ou se encaixam ou não. Bom, no final do programa aqui, o argentino lhe passou uma pergunta. Ele está perguntando se confirma que o Alain desistiu do afastamento e voltará para assinar a 100 na Câmara. Bom, para quem não sabe, o vereador Alain Neto acabou pedindo afastamento para fazer a campanha política e, nisso daí, havia um pedido de comissão de inquérito e o presidente da Câmara considerou, como ele estava fora, a assinatura dele não tinha validade e a SEI foi arquivada. Eu estive hoje numa coletiva, o Alain disse que vai tentar voltar, mas, pelo conhecimento e pelas pessoas que eu conversei, é impossível ele voltar antes do término desse pedido de afastamento. São 76 dias que ele pediu de afastamento. Conhecimento de pessoas, inclusive, muito experientes, me disseram que é impossível ele não conseguir votar, porque isso está no regimento interno da Câmara. Bom, eu havia prometido não entrar no assunto, mas, pergunta por cima, muita decepção na política, Camei? Não, eu acho que decepção nós temos no nosso dia a dia, a política também não é diferente. Nós lidamos com os seres humanos, mas a gente também tem que aprender que o caminho também não é só de rosas. O caminho é de pedra. Se a gente se propõe a querer fazer algo de melhor para a cidade, nós temos que aprender a superar esses caminhos tortuosos para que a gente possa realmente estar fazendo uma política mais correta, mais dentro daquilo que a população anseia na nossa cidade. Na questão do Alain Neto, é lógico, ele foi presidente da Câmara Municipal de Guarulhos, ele conhece os caminhos, eu tenho certeza e vou ficar torcendo para que ele possa estar encontrando a alternativa, a melhor alternativa para que a gente possa realmente estar levantando os problemas da nossa cidade, porque essa CEI não é uma CEI somente política. A oposição é pequena, você sabe bem disso, Roberto, mas nós temos que estar apurando realmente aquilo que deve ser apurado. Não conseguimos apurar o Hospital Municipal da Criança, porque nós não tivemos as devidas nossas assinaturas. E eu peço para a população acompanhar aquelas pessoas que realmente estão assinando as comissões de inquérito, porque tem muita gente que faz muito barulho aí e não assina as comissões. E comissões que precisam realmente ser apuradas. Então, aquelas crianças que morreram, infelizmente, não temos condições mais de avaliar o que aconteceu realmente com elas. Mas, por exemplo, nós temos esse caso desses imóveis que estão alugados, principalmente do Open Hall, que são 80 mil reais por mês que foram jogar no lixo. Então, tudo isso precisa ser levantado. E, infelizmente, aqueles que fazem campanha falando que é oposição dentro da cidade não assinam essa CEI. Então, é uma pena, mas eu peço que a população preste atenção naquelas pessoas que realmente estão acompanhando, acompanham a polícia, para que possam estar exteriorizando, falando para os seus amigos, que determinadas pessoas realmente fazem oposição de mentirinha nessa cidade. Quero agradecer muito ao vereador Eduardo Camel por ter vindo participar desse programa. Ele estava realmente muito chateado e quase não veio. Mas ele foi muito gentil. Quero agradecer muito ao Eduardo Camel. Bom, quero agradecer a sua presença, a sua audiência. Estaremos de volta na próxima quarta-feira, com novidades, sempre com muita novidade aqui. Obrigado, Camel. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.